Bom dia, meu nome é Rosa, estou aqui para explanar um pouco sobre a colônia japonesa residente aqui em Tupã. Bom, desde o seu aparecimento na face da terra, a humanidade viveu repetidos movimentos de migração de uma região para outra. Assim aconteceu também com os japoneses. O Japão passava por uma fase de problemas socioeconômicos e o governo japonês então entrou em contato com os países do Aleimar para emigrar os filhos do sol nascente. Assim aconteceu com o Brasil. O Brasil recebeu de braços abertos esses imigrantes. E a primeira leva de imigrantes aqui no Brasil chegou em 1908, como é do conhecimento de todos. Em 1929, desencadeou a queda da bolsa de Nova York, que também causou um grande impacto mundial. Foi após essa data que houve uma grande demanda de imigrantes japoneses que chegavam aqui no Brasil. Aqui em Tupã, conta que em 1932, em 1932, chegaram duas famílias, são as pioneiras de japoneses aqui no município. As famílias Suga e Ooka. Após isso, o primeiro comerciante que aqui se instalou foi a família Kawakami, com uma loja de calçados. Em 1935, já 14 famílias de japoneses se encontravam aqui, residentes em Tupã. E eles, então, se reuniram e resolveram formar uma associação dos japoneses. É o Nihon Jinkai, como era chamado na época. E cunho principal dessa associação era o de ensino de língua japonesa para seus filhos. Os japoneses tentavam, na época, retornarem ao Japão, à sua terra natal, assim que estabilizassem a sua situação econômica. Claro, essa associação tinha como cunho também a confraternização entre os nipônicos. Em 1956, já se contava mais de 500 famílias nipônicas aqui no município. Na década de 40, conta-se que Barilha e Tupã foram dois grandes núcleos de colonização japonesa aqui do estado de São Paulo. Nessa época de 1956, voltando um pouco, já, então, aqui no município, contava com mais de 20 núcleos de colonização. Era chamado assim, núcleo de colônia japonesa. Pulando um pouco na história do tempo, já em 2019, aqui em Tupã, essa associação hoje é denominada a CERTE, como é do conhecimento de todos, Associação Cultural Esportiva Recreativa de Tupã. E conta com 252 famílias associadas. Além dessas famílias, estima-se mais de 300 famílias niquês residentes aqui no município de Tupã. Niquê quer dizer, japoneses e seus descendentes. A CERTE conta atualmente com 10 departamentos a seguir. Departamento Lodincravo, dos anciãos, né? A terceira idade, como a gente conhece. O ensino de língua japonesa, Nihongo Kyoiko. Além disso, temos, então, departamento das senhoras, que é o Fujinkai. Departamento de Karaokê. Departamento de Karaokê Aikokai. São os veteranos do Karaokê. Temos também seus departamentos esportivos, como judô, beisebol, gatebol, tênis de mesa, taiko. Bom, hoje em dia, os niquês aqui residentes se irmanam como nipo-brasileiros. E no civismo e no patriotismo, né? Sempre visando o progresso de Tupã e também a grandeza dessa nossa nação brasileira. Obrigada, Tupã, por acolher de braços abertos os imigrantes japoneses. Parabéns pelos 90 anos de seu progresso. Deus a abençoe.